Salve rapazes, salve aqui é o R-Chef, então tornando pra vocês mais um vídeo, bom lá galera, eu estou aqui no LoL, também estou com o meu amigo aqui, fala aí cara Fala aí, quem tá falando aqui é o Belzinho Killia, como vocês já conhecem Então galera, vamos esperar carregar Tchau 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 O que é isso? E aí E aí E aí Puxa Achei o bloco aqui galera E aí E aí E aí A gente vai acabar invocando A gente vai focar primeiro hein E aí O que eu faço é Dome mental E aí 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 Ah mano queijo Filho de uma égua Filho de uma égua E aí Acabou invocando E aí 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 Meio papel, mas dá pra ganhar Tá falando tipo papel agora Ai, que tipo O que é isso? e aí e aí e aí e aí Nossa velho é a minha vida TIA! A chefe me deu muito pra quem! Correu por fora! Ai jogamos muito agora! tá em mim eu tô ferrado E aí E aí E aí E aí o que é que a assistência por rimas tá bom mas de bem para lá o que já fez o meu dele eu sou mais morto do que vivo vós eu vou agir eu fui lá eu fui lá Não vai lá, não vai lá Não vai lá, não vai lá Olha isso Ah, não pegou, sério? Que útil e explota a minha camisa Desculpa galera, eu tô dando mal de Graves Um tempo que eu não jogo com ele Digo no mal o que cara? 1 barra 1 Só porque eu errei hoje Eu tô 0 barra 2, morri tô com 7 e 6 Fique aqui Eu quero dar sustência Fazer lá pé mais surto Um aliado foi eliminado Ah, mentira Não matou Matou Se eu tivesse ult Estrangular Não matou 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 Leve, lev, lev, lev Vai Galerinha da Ah! Na porta aqui, ó! Como é o meu pombo? Como é que eu posso ir para? É que a porta! Como é que eu vou atingir? Então, por aí, ó... E aí, ó! É que eu vou atingir! É que eu vou atingir agora... Como é que eu vou atingir agora? É que eu vou atingir agora... é muito velho eu esqueço de usar velho gosto ali é certo eu sei poder um vai acabar com os outros dois, mas ta bom eu morro o que eu fiz? demencia ta bom eu matei minha trolley eu perdi o arco de serio ta bom eu matei não posso vai pra ai deu gol blem agora eu dei O que é isso? Ah, velho, morri pra poro. Que merda, ganhou ruim agora. Só invoca isso. Que merda, que merda, que merda. Que merda, que merda. Que merda, que merda, que merda. Que merda, que merda, que merda. Vai, que merda. Que merda, que merda. Nossa, acho que foda Ninguém me ajuda, ninguém me ajuda, cadê Cheguei no universo Cheguei no universo Aqui é o lugar que ele fura a conta ali em mim, tá? Pega a cura aqui, filha Ah, vou pegar Vou pegar Estou sem a filha ali Caiu Foda 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 Mantenha a cabeça abaixo Só mais um Vou colocar fora Foda 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 Cuidado com essa Ashe, a saúde dela tá... Olha lá, olha isso, um ano parado. Um ano parado. Um ano parado. Nossa, jogou o cara longe. Que o item desse chave? Caraca, eu tô assim engraçada, mano. Ainda mais, ainda mais, ainda mais, ainda mais. Joguei pro alto, joguei pro alto. Tchuuu. Joguei geral pro alto. Tá bom, joguei geral pro alto, viu? De novo, primeiro. 20 assistência, é o quê? 20 assistência da salve... O Chaco. Olha aí, que chane é bom esse lado. Dorei, linda. Nesse mapa não tem anjo guardião não, que droga. Se tivesse... Tem um preixoto. Olha lá, olha lá. Não é aí, não é aí. Deixou cura. Caralho, mulher que catou cura, eu não te... Invoca o Rei Fora. Deixou cura essa porra. Dinossauro não, filho. Enxerga o de Luden, cabelo. Enxerga o de Luden, meu. Tudo vai dar disto, ela vai pro lado. Agora faz... Fazer mano. Fazer morela. Fazer morela. Fazer morela. Fazer morela. Fazer morela. Pô, eu morri em 9, mas tem 9 e 21 assistência. Tá bom, tá não? Vou dar a curada aqui. Tem que fazer ele. Tem que fazer ele. Tem que fazer ele. Sai, sai, sai. Ah, tenta me mandar um novo. Tem que fazer ele aqui. Tem que fazer ele aqui. Mata a Ashe, mata a Ashe. Tem que fazer ele aqui. Tem que fazer ele aqui. Não, essa mim vem que tá tancando as coisas, velho. É verdade. Nossa, ó a vida do chafo. Ele me deve mais... Ele me deve mais... Não viu a salvada que eu dei nela? Uhum. Não, não vi não. Moleque, eu salvei ele linda. Ele, ele, o Zozoni. Eu fui lá. Já, já ficou, velho. Nojento, velho. Pegou ele em mim. Mãe, eu dei mole de merda. Isso viajou legal. Calma. De boa, de boa, de boa. Ai, mordeu que a gente pegou, velho. Vou pegar tudo com ele. Tá pronto. Desculpa! Manda, matéla, matéla. Ele não morri não. Não! Será que não está fazendo nada? É. É muito mal. Lixo, ele não devia pôr. Já volto, meu pato é liguei. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Qua-dra-kill, Lask. Vem, Penta, vem pro Penta. Ah, cadê meu Penta, tio? Perdi um Penta, mas mandei um quadra, tá gravado. O que que o cara quer sorrender? Aí, 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 mandei um quadra, você perdeu, mano. Que? Mandei um quadra, você perdeu. Quadra de quem? Meu. Quadra de quem? Meu. Uber. Oi. Quadra de quem? Meu, velho. Eu? É. Ô, Rúmer, tá me escutando direito? Toma. Foda, deu quadra kill, mano. não vai ver no vídeo o bobo e aí o ué parou de gravar mano xarinho não gravou quadro você bom galera voltando aqui né, porque não deu pra gravar o resto da partida, desculpem aí por causa que tinha um filho de uma égua me travando é, me travando eu não sei porquê, me dropando na minha internet aí eu não consegui gravar, a gente perdeu mas eu joguei bem um pouco o Gabriel também jogou bem e eu vou postar esse vídeo mesmo, tá ligado porque hoje a gente já tentou gravar um vídeo e deu ruim vou deixar esse mesmo, deixa o seu like se inscreve make the ground shake make the ground shake make the ground shake make the ground shake make the ground shake